Chega o verão e com ele chegaram os mexentes A pepeca da novinha tá com calorzinho, tá na hora de molhar A bepeca da novinha tá com calorzinho, tá na hora de molhar A pepeca da novinha tá com calor, tá na hora de molhar E agora vai, 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 e joga, 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 joga a pepeca na água Joga, 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 joga Joga, joga, joga a pepeca Vai no rouca, vai, vai no rouca, vai, 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 vai Joga! 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 Joga a bebeca na água! Joga! Joga! Joga a bebeca! Joga a bebeca na água! Joga! Joga! Joga a bebeca na água! Joga! Joga! A bebeca da novinha tá com calor junto na hora de molhar No meu porto da barra! Chegou o verão! Todas as ilhas! Todas as vagões! Todas as enceadas! A bebeca da novinha tá com calor junto na hora de molhar Joga! 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 Joga a bebeca na água! Joga! Joga! Joga a bebeca! Joga! Joga! Joga a bebeca! A batedeira dovinha! A batedeira vai! Vai! Joga! 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 Joga a bebeca! Joga, joga, joga a Pepeca na água, neném É um grupo diferente que tu não descreve Pra bater no paredão e na JBL É um grupo diferente que tu não descreve Pra bater no paredão e na JBL É Sweet 21, a banda das mulheres A Pepeca da novinha tá com calozinho Tá na hora de molhar A Pepeca da novinha tá com calozinho Tá na hora de molhar Vai no chão, é verão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, neném, vai, 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 vai Me joga, 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 joga a Pepeca na água Joga, 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 joga a Pepeca Joga, joga, joga a Pepeca Eu vou no raga, hein Afasta, 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 vai Joga a Pepeca na água, joga, joga, joga a Pepeca Do peixe paredão, negão chão Bota pra bater, vai, bota pra bater, vai, bota pra bater, vai, bota pra bater, vai Joga, joga, joga a Pepeca na água, água Joga, joga, joga a Pepeca FATALITY 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 FATALITY